Essa é a rua Itaquique que segue em frente e aqui a rua Voltaire, a direita entramos. Aqui é o seguinte, rua Voltaire, aqui é utilidade doméstica, talheres, pratos, enfeites, flores. Aqui está a loja ATF, aqui é atacado de armarinhos. Essa é a rua Voltaire, aqui no Brás, hoje que é 17 de outubro, quinta-feira, Nipoceter, aqui está Albatros, Albatros, uma loja. Aqui tem Insan, aqui é a nossa esquerda Insan, olha, para você que quer comprar, essa loja aqui galera, porque quer comprar mala, é só malas, olha, só malas. E aqui chegamos na esquina da rua Haneman, olha aqui a nossa esquerda, aqui na esquerda está o Hospital do Paris, do Nosso Senhor do Paris, né? Lá mais à frente está o Shopping Voltaire, e é isso aí. Aqui quem quer comprar presente, enfeites, olha, Rua Voltaire. E aqui vamos cruzando a Rua Haneman, o Hospital à esquerda, olha aqui as lojas de enfeites aqui da Rua Voltaire. Olha aqui a esquerda, até tem o Burger King aqui também. Aqui a nossa direita, o Shopping Azulão. Essa é a Rua Voltaire, hoje 17 de outubro.